Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de hoje quem for viajar para outros países vai poder fazer a declaração eletrônica de bens pela internet. A economia do Brasil vai continuar crescendo no segundo semestre. Você vai ouvir também que foi prorrogado para a próxima terça-feira o prazo de matrícula na primeira chamada do SISUTEC. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil